11h40, olha, socorristas do SEAT foram acionados para atender uma vítima de acidente no cruzamento da Avenida 10 de Dezembro com a Rua da Natureza. Chegando ao local, um homem se encontrava no meio da pista e sendo socorrido por populares. O médico do SAMU também foi acionado para dar apoio no atendimento. Atendido pelo SEAT e médico do SAMU, a vítima foi levada, foi encaminhada ao Hospital Universitário. 11h41, informações chegam para cá, na tela para mim. Socorristas do SEAT foram acionados para atender uma vítima de acidente no cruzamento da Avenida 10 de Dezembro com a Rua da Natureza. Chegando no local, um homem se encontrava no meio da pista, sendo socorrido por populares. O médico do SAMU também foi acionado para dar apoio. Segundo informações, a vítima foi encaminhada ao Hospital Universitário. Sargento Tacone conversou com a TV2C. Apesar da cinemática bastante importante ali, do acidente, da colisão, o motociclista teve bastante sorte e apenas, em princípio, ferimentos leves. Algumas contusões, escoriações, aparentemente, nada de mais grave. A primeira informação dava conta de que ele estaria inconsciente, por isso, além da equipe do SEAT, deslocou para o local também, a equipe médica do SAMU. O que relata ali o condutor do veículo e do carro, ele vinha pela 10 de Dezembro e ia cruzar a 10 de Dezembro para acessar ali a Rua da Natureza, ali do Parque Arthur Thomas. Segundo ele relata, o motociclista teria ali cruzado o sinal vermelho ali e acabou colidindo ali com a traseira do seu veículo. E ele foi para qual hospital? Ele foi encaminhado para o Hospital Evangelico de Sandrina. E ele foi encaminhado para o Hospital Evangelico de Sandrina.